A Comissão de Finanças desta quarta-feira, dia 16 de junho, aprovou o projeto que altera a lei de 2020 que assegura o exercício de atividades comerciais do ramo alimentício no Estado. A proposta inclui bares, restaurantes e pubs com direito ao funcionamento em horário integral e oferta do mix de produtos disponíveis, incluindo bebidas alcoólicas. O colegiado também aprovou o reconhecimento da atividade de escolas profissionalizantes e cursos técnicos como essenciais em Santa Catarina. Com essa inclusão, elas também se tornaram prioritárias. Então é importante porque vai dar atenção especial, vai priorizar tanto os professores quanto os demais colaboradores e que terão essa condição também de participar com essa diferenciação prioritária agora na sequência. O projeto que trata do imposto sobre a tramitação causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos durante a pandemia de Covid-19 também passou pela Comissão de Finanças. A relatora da proposta falou sobre a importância do projeto que deve ter tramitação conjunta. Pedir para que ele fosse apensado a um outro projeto que é de iniciativa do Governo do Estado que prevê exatamente a criação de um prefisso e que inclui os valores pagos para o IT-CMD também nessa discussão e na possibilidade de um parcelamento. E como esse projeto precede esse que eu relatei hoje, eu pedi para que ele fosse apensado e que aí se pudesse sim, dessa forma, incluir nesse possível parcelamento, que vai ser discutido ainda e aí sim beneficiar uma série, muitas pessoas que no período dessa pandemia tiveram, perderam pessoas e que tiveram que pagar e não conseguiram fazer em tempo hábil, né? E aí com isso tem que pagar uma multa altíssima e que, ao meu ver, primeiro não cabe e segundo, se tiver que ser paga, que ela possa ser pelo menos parcelada. Os deputados também aprovaram um projeto de lei que garante ao consumidor a escolha do dia do vencimento da fatura de energia elétrica em Santa Catarina. O objetivo é adequar o pagamento à realidade financeira do cliente.